E aí, beleza? Tranquilo? Bom com vocês? Comigo também. Seguinte, nós vamos explicar um pouquinho quais os estados que protegem os imigrantes, quais os estados que perseguem os imigrantes. Para vocês que estão pensando aí para os Estados Unidos, a definição de estado, cidade ou condado, santuário. O que é cidade, santuário? É depois da vinheta. Então, meus amigos, dêem um Google aqui. Estou na página aqui no portal Brazilian Times. E aqui já está explicando diretamente quais são os estados, condados e cidades, santuários de imigrantes. Mas não adianta eu mostrar para vocês o que a cidade X ou Y que é santuária sem vocês entenderem a definição. Então, vamos aqui, quem sabe fazer ao vivo, o que são estados, santuários dos Estados Unidos. Está aqui. Outras pessoas já devem ter pesquisado. Então, vocês estão vendo aqui. Assim definem-se cidades, santuários, como aquelas jurisdições que se recusam a compartilhar informações relacionadas ao status de imigração com funcionários federais. Ou seja, muitos estados cruzam essas informações e outros não. Outros se negam a compartilhar essas informações. Ah, mas falam assim, ah, mas não é um país só. É. Porém, os Estados Unidos é uma federação, é um estado composto por 50 estados. É um país, melhor dizendo, composto por 50 estados. Onde cada estado representa uma unidade da federação e, portanto, cada estado tem a sua autonomia jurídica administrativa desde que aquilo que o estado vá fazer, estiver fazendo, não vá de encontro às leis federais, logicamente. Então, nesse caso aqui, apesar do estado do país, nos Estados Unidos, proibir, por exemplo, que o imigrante trabalhe, mas, nesse caso aqui, até pela necessidade que a gente sabe que o americano tem, de mão de obra, alguns estados, e agora nós vamos entrar em quais, vocês vão saber quais, não compartilham essas informações de status. O que é status? Status é a sua, o seu momento no país. Você entrou com visto, você entrou sem visto, você tem documento, você não tem documento. Se você for num estado que não é um estado santuário, logicamente, você está sujeito. A polícia te ia abordar, te perguntar isso aí e, a partir daí, chamar a polícia de imigração, que é o ICE. É isso? Agora, se você estiver num estado santuário, ou seja, um estado que protege o imigrante, imigrante, a polícia é proibida de perguntar o seu status. A polícia vai te parar, vai te perguntar documento do carro, vai te perguntar qualquer outra situação, mas não vai te perguntar o seu status imigratório. A não ser que você tenha, eventualmente, se envolvido num crime, né, coisas, aí não tem jeito, né. Mas numa situação normal, você está transitando na rua, por exemplo, uma blitz, o cara não vai perguntar. Você tem documento? Você está legal? Você está legal? A não ser que você esteja num estado como a Flórida, por exemplo, que, né, ou como Texas, que a gente sabe que não são estados santuários. Mas quais são essas cidades, esses condados, que seriam municípios, esses estados? Vamos dar uma olhadinha aqui, aqui, ó, aqui algumas listas, né, alguma lista de algumas jurisdições santuárias existentes nos Estados Unidos. Então, aí, Califórnia, né, Colorado, Caneric, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Vermont, Washington, e cidades e condados santuários. Na Califórnia tem Alameda, Berkeley, Contra Costa Couching, Fremont, Los Angeles Couching, Los Angeles, Monterrey, Napa, enfim. Eu não vou falar todos aqui, que são muitas cidades, o vídeo ia ficar enfadonho, mas eu vou deixar esse link aqui, vou até copiá-lo aqui, vou deixar ele aqui na descrição, para depois que cada um busque aí a informação e busque esses locais aí, até porque são locais que, para quem pensa em sair do Brasil pela porta da frente, né, eu não senti ninguém entrar pelo caicai, vai, vai, fria, as pessoas morrem. Então, se você pensa em ir pela porta da frente, tirar o visto, passar pela imigração, né, com passaporte, com visto, tudo bonitinho, chegando no aeroporto, é, são cidades que é interessante vocês estudarem, né, e o importante, né, é que haja essa, esse estudo realmente, entendeu? Porque a minha condição é muito tranquila, é muito cômoda, né, eu falar o que você vai fazer, faz isso, né, faz aquilo, é um termo que eu acho até ridículo, né, o influencer, que influencer? Ninguém influencia ninguém, você faz o que você quer fazer, todo mundo é maior, vacinado, não é isso? Você faz o que você quer fazer, né, Agora, a gente, às vezes, passa um pouquinho da experiência que a gente teve, né, mínima, né, a experiência é mínima, né, chega a ser quase irrisonha, né, de três meses, mas pode ter certeza que, para mim, ficar lá esses três meses, eu, com certeza, me preparei aí, no mínimo, seis, sete meses, vendo vídeos e tal, e mesmo assim, ainda tive dificuldade, né, aliado à situação da esposa, que eu já contei em outros vídeos aí, entendeu? Mas, eu acho que é importante que você realmente saiba o que você quer, né, saiba fazer uma leitura do momento, né, porque, é... Por quê? Porque, às vezes, o que a gente acha que está legal, né, que vai ser bacana e tal, às vezes, a conjuntura do mundo não é essa, às vezes, você se prepara, e o erro não está em você, muitas das vezes, você se preparou, você juntou dinheiro, você fez o que tinha que fazer, mas, às vezes, a conjuntura do mundo, né, é... pelo período que nós estamos passando na história, né, para quem acredita, pelo período que nós estamos passando, é... no sentido bíblico, talvez não seja o momento, né, e você pode ter um milhão de dólares, hipoteticamente, falando, ah, o cara tem dinheiro, não é o dinheiro, né, é a conjuntura, aí vem, de novo, a subjetividade, será que compensa? Você, com o seu dinheiro, com a sua idade, com a sua família, com as coisas que você vai largar, nesse momento, você arriscar a sua vida e dos seus parentes, diante de todo o cenário mundial que você vizinha, num país que a gente sabe que é o primeiro a ser cobiçado pelos outros? Na verdade, é essa. Então, o vídeo, né, não vai ser longo, não, é só, basicamente, isso aqui, e mais pra frente eu vou colocar algumas, vou colocar uma musiquinha de fundo e colocar as imagens de algumas, alguns desses estados, pra vocês terem noção, né, e o link vai ficar na descrição, e quem quiser virar membro aqui, entre lá no Clube de Membros, né, vai ser um prazer recebê-lo, R$2,99 por mês, merreca, R$2,99 reais, deixa seu like, seu comentário, e compartilhe nas suas redes, é muito importante que você compartilhe, né, pra que a gente continue crescendo aí no canal, tá bom? E eu, sinceramente, não sei, assim, até quando eu vou ficar fazendo vídeo de migração, porque é uma coisa que eu vivi, talvez eu viva, né, no futuro próximo, mas a gente tem muita coisa pra trocar uma ideia aqui, muita coisa, relacionado principalmente à faixa etária da galera que curte o canal, né, entre 35 e 55 anos, que é o grosso da audiência, né, mais de 60% das pessoas que nos assistem tem essa faixa etária, então tem muita coisa que a gente pode falar, né, e deixem nos comentários, o que que você sugeriria, qual seria um tema diferente de migração, que seria bom da gente conversar, da gente trocar uma ideia, tá bom? Fica assim, um abraço, e até a próxima. Fui! 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 Tchau, tchau.